Eu tô vendo uma lourinha, ela tem peitinho grande e a bundinha redondinha Eu tô vendo uma lourinha, ela tem peitinho grande e a bundinha redondinha Eu tô vendo uma lourinha, ela tem peitinho grande e a bundinha redondinha Eu tô vendo Fã Essa é pra Geraldo Leblon Com muita empolgação É nóis, MC João Feio